O Impact talvez seja a única Venture Builder aqui no Brasil que aplica um assessment de tecnologia antes até do investimento. Isso ajuda a equilibrar o momento da empresa com o produto e interfere até no equity da negociação, como esse gráfico aqui atrás está demonstrando. Isso eu aplico esse assessment muito inspirado naquele livro Accelerate, que define determinadas capacidades. Então eu divido, como essa imagem aqui abaixo, em alguns pilares de capacidades e aplico algumas perguntas que a empresa precisa me responder. Essas perguntas se conversam para você definir mais ou menos aonde direcionar o investimento. Estou trazendo alguns números interessantes hoje, depois de avaliar várias startups em mais de mil que submeteram para o processo da O Impact. Primeiro número aqui, a gente conversa com uma prática ITIL chamada CMDB, Configuration Managed Database, que eu gosto de aplicar no início, que ele impacta diretamente nos pilares de delivery e observability. Então observa que 42% das empresas que responderam, então, a capacidade menor em CMDB, impactou que 77% delas também tem uma capacidade de baixa maturidade na jornada de incidentes. Então observa como esses números se conversam. Se você relega práticas básicas, e aí eu nem perguntei se esse CMDB, ele é construído em cima de um sistema, se ele é construído com artefatos de INSB ou terraformas. Eu só quero saber se a empresa tem visibilidade sobre o seu inventário, porque ela vai impactar em práticas de provisionamento, por exemplo. Então esse segundo número me demonstra aqui que 20% dessas empresas, dessas startups, que estão no melhor estágio de maturidade dessa capacidade de CMDB, observa que 67% delas já tem um processo, pelo menos razoável, mas um bom processo de provisionamento dos ambientes, mesmo com intervenção humana. Mas já demonstra aqui que você tem um controle do seu ambiente. Então, gente, o que é que eu quero trazer aqui para vocês é que não releguem as práticas básicas de engenharia, porque lá na frente ela vai cobrar um preço muito alto na sua maturidade, e isso vai impactar como a empresa vai escalar. Bom, segue aqui o canal, que eu vou trazer mais análises e mais dicas. Obrigado. Obrigado.